Presada comunidade acadêmica, ao longo de 2023, crescemos com mais dois novos campos em Uricuri e Surubim e cinco novos cursos de graduação que funcionam nos 12 campos, onde estão as 17 unidades de ensino presencial e os 16 polos de EAD. Totalizando 64 cursos de graduação, aprovamos cinco novos cursos de doutorado. Assim, totalizamos 14 doutorados e 24 mestrados, dos quais 11 estão no interior do Lato Censo. São 70 programas de residência médica, uni e mútuo profissionais e mais de 90 cursos de especializações, com cerca de 20 mil alunos na graduação e pós-graduação, dos quais 6 mil são extensionistas, impactando mais de um milhão e meio de cidadãos nos últimos três anos. A interiorização dos ambientes de inovação foi alavancada com a criação de dez novos ambientes, três já implantados. No Complexo Hospitalar da UPE, contamos com a requalificação dos espaços de geriatria, cuidados paliativos e serviço social. Também foram entregues dois equipamentos para a medicina nuclear, de forma a garantir uma assistência qualificada à sociedade. Foram 351 novos servidores enforçados. Destaco também os avanços em nossa infraestrutura, com investimentos em espaços de aprendizagem inovadores e melhorias significativas em nossas instalações. Que possamos continuar trabalhando juntos para promover a educação de qualidade, a pesquisa de excelência, a formação de cidadãos comprometidos com a construção de um mundo melhor. Desejo a todos um feliz período de festas. Olá pessoal, aproveito a oportunidade para não apenas ressaltar que a UPE é uma importante vinculada para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas, principalmente, um dos maiores patrimônios de Pernambuco. Não à toa que a governadora Raquel Lira está atenta às demandas dessa instituição, nos colocando na mesma direção, alinhadas com os propósitos e a missão da mais importante instituição de ensino superior de Pernambuco. Portanto, professora Socorro, desejo, através da senhora e do professor José Roberto, um feliz Natal e um próspero ano novo a todos que fazem a UPE.